Olha aí que agora, Brasil! Quem tá feliz, faz barulho! Para, 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 segura! Ô, gente! Dá uma segurada, dá uma segurada, dá uma segurada! E quando lançou essa música, ela era virgem, eu quero uma mais abusada! DJ, Timô, troca o ritmo! Um fã de um casinha preto que eu quero entrar no estilo! Aê, Louvão! Tá tão linda, vamos aplaudir nessa noiva! Vamos lá, filha! Olha, gente, lembrando que eu tinha esse corpo quando eu era viva! Tá, hoje eu já tô morta, e o vestido fui eu que prestei! Ai, deixa... Olha, ai, a bebê, gente! Ai, eu tô até alimentando a aula aqui atrás! E, gente, tem aí com tudo também a Leste! Cadê, gente? O carro tá aqui... Ai, já tá aqui em cima! Olá, olá, olá! Vamos postar o salão e fim, olha que bem! Quem disse, gente, que criança também não casa, não é? Conta pra gente! Levanta... pode levantar? Já tá, né? Tá de joelho? Arrasou! Quanto tempo foi de união pra chegar no casamento? Pra...